40 anos de história Assim é contado a história da escola Alfredo Mesquita Firme, escola estadual Aqui é uma das escolas de tradição, onde passaram gestores monstros Gestores com a carga de uma experiência fantástica E também se fez história lá Gestor e aluno, aluno hoje gestor Bem, eles vão contar bem melhor essa história, Berenice e Rômulo Bem, Júcio, para mim é uma honra estar assumindo a gestão da escola estadual Alfredo Mesquita Filho Eu sou ex-aluno da escola, entrei no ano de 1979 E tive a honra de ser aluno da escola dirigida por dona Berenice A primeira diretora do Alfredo Mesquita Os 40 anos vieram num momento interessante para a escola Que foi justamente no ano em que a escola está iniciando o ensino médio em tempo integral É o único da cidade, é a única escola da cidade a oferecer e a primeira a aderir a essa nova proposta de educação Que, a meu ver, irá causar uma revolução no ensino educacional aqui em Macaí E é ao meu lado estar aqui, a primeira diretora É uma honra para mim também estar aqui com ela agora, né, dona Berenice Eu fico muito feliz em ter sido homenageada pelo diretor que foi aluno da escola Isso para mim é uma grande honra, porque é muito bom a gente ser homenageado enquanto vivo Isso para mim foi gratificante Assim, traça uma linha, né, na história da educação Conversar com dois gestores da mesma escola Eles dois contando a história, né, trazendo essa história, a história de glória Obviamente que o gestor encontra altos e baixos, né, mas continuou, a história continuou E o Romulo hoje está aqui trazendo essa história pelas redes sociais Num trabalho fantástico, postando fotografia dos gestores, dos professores, né, Berenice? Exatamente Já está nas redes sociais e postando fotografia dos primeiros alunos, né, isso? Exato, é porque são 40 anos de história Então eu acho importante, é bom entender que eu, além de professor, também sou jornalista Fui jornalista por mais de 20 anos, né Então eu tenho esse entendimento que é preciso se fazer esse resgate, né, vamos dizer assim Desses nomes de pessoas que ajudaram a construir a escola Alfredo Mesquita, né E a escola hoje é uma... ela sempre foi uma escola de referência em Macaíba, né Mas é preciso que pra essa manutenção, foi preciso o empenho de todos os funcionários, todos os diretores, professores E também os alunos que ajudaram a construir essa história São 40 anos de história, então, muita gente faz parte dessa história Não é só eu nem Dona Berenice, né Inclusive o próprio Júcio, né Foi filho da saudosa professor Izal Foi professor na escola Foi professor, foi meu professor, viu que eu vou dar assim aqui Ei, não, pergunta ainda Foi meu aluno, professor também É uma honra estar com esses dois alunos Agora, pergunta que não quer calar Olha, vamos fugir do foco não O foco são eles dois, hein Perenice, esse aluno, não é o Romulo, que hoje a gente estuda da escola Tem muito trabalho? Não, ele era um aluno exemplar Não é porque eu esteja na presença, mas foi um aluno Olha, a turma, não me deu trabalho as primeiras turmas Eram turmas excelentes Que hoje todos estão bem sucedidos Obrigado, Dona Berenice Eu quero aproveitar aqui, Júcio, e fazer só um informe aqui Eu posso usar, né Sim, claro, claro Para avisar aos telespectadores, né Vamos dizer assim Que a escola tem uma biblioteca chamada Professora Isaura Que é uma homenagem à mãe de Júcio Mas como nós estamos nesse processo de mudança Nessa transição do ensino regular para o ensino O modelo da escola integral Nós iremos reabrir, reinaugurar a biblioteca E desde já estamos convidando vocês A quem quiser se fazer presente Para prestigiar Dona Berenice, Júcio Ou alguém mais que queira prestigiar Provavelmente vai ser nos próximos dias, né Para prestigiar essa reinauguração da biblioteca Professora Isaura A somatória de educadores Que já passaram pela escola, né Hoje, alguns aposentados Outros porque tiveram que sair da escola realmente Para cumprir outras funções Mas a somatória é fantástica, né Os crânios que já passaram pela escola, né Como gestores, como educadores, né Eles são assim de primeira linha De nossa cidade, nosso estado E acredito eu que vão, deva postar algumas fotos Vou enviar também algumas fotos para a Roma postar, né Que Isaura tinha no banco dela de memória Vou enviar lá da escola festividades Tem um Derenice com a Dona Maria de Lourdes Maria de Rui, né Eu acho que é uma das primeiras fotos da escola Acredito eu Se comemorava o aniversário da gestora Que é realmente uma tradição na escola, né Essas memórias vamos resgatar E fazer com que a escola Seja pontuada como o grande besta da educação macai-bense, né Isso aí, José E, pois é, a escola está aberta para a sociedade, né Quem quiser visitar e ver o nosso trabalho Fique à vontade É uma escola, é um patrimônio hoje Que não é só da comunidade do Conjunto da Feira do Recife Porque é bom deixar claro que Essa escola veio no momento em que o conjunto foi inaugurado, né Era como parte de equipamento comunitário Mas hoje ela... Hoje não, desde o princípio Desde 1978, que foi o ano da inauguração Que essa escola sempre foi aberta para todo o município de Macaíba Fica aqui a... Eu quero agradecer, né Essa linda, né Quem me iniciou realmente na educação Foi essa pérola aqui, né Um dos pilares da educação do Macaíba É a Dona Berenice Que eu tenho um carinho, um amor Assim, olha, imensurável E esse amigo, né Esse grande artista, né É bom, longe, gestor da escola Eu quero agradecer demais a vocês E a vocês que acompanham o nosso canal Sim, e a você também, Estefan Um beijo, quem tá filmando, tá bom? Um minuto e meio